Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de VarejoCast tendências e pendências. E hoje o tema é umbição. Quer saber o que significa? Bora lá, que esse episódio tá fantástico. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por... Chinagate, Minimal Club, OneBit, Seagam, Paypal. É isso aí, pessoal. Chegando com mais um VarejoCast. Hoje nós estamos em tendências e pendências. E esse tema foi o segundo tema desse ano escolhido pelo pessoal da nossa comunidade, né, Caio? Então é muito bacana ter a turma participando. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se liga aí no descritivo aqui desse episódio. Tem lá uma comunidade no WhatsApp onde você vai receber conteúdos diretos do VarejoCast e poder opinar sobre os episódios, né? Que episódio você quer? A gente faz muitas enquetes por lá. Então este foi o vencedor desta semana. Então nós vamos falar de umbição. É isso aí, Caio. Antes de mais nada, sempre lembrando a nossa audiência, né? Você falou do grupo do WhatsApp. Toda terça-feira tem tendências e pendências. Toda quinta-feira tem o VarejoCast News pra você. Quarta-feira tem o VarejoCast com vida, ocasionalmente, né? A gente vai começar até uma esteira de mais entrevistas. Agora vocês vão ver aqui novidades à frente, tá? Mas participa do grupo do WhatsApp, né, Fred? Porque além de participar dos episódios com a gente, ajudar a gente a escolher, tem muita novidade chegando e vai chegar primeiro pra quem tá no WhatsApp com a gente. Então não deixa aqui de se inscrever, tá lá. É gratuito, é bacana. É mais um canal pra você receber informação, né? Toda semana conteúdo novo. Então esteja com a gente. E, Fred, esse é mais um daqueles temas, né? Que não são tanto particular, não é particular do mundo de varejo, mas a gente acaba encontrando, né, as nossas pesquisas no meio das matérias ali, perdidas dos sites de negócios. E aí eu fui até pesquisar um tema, fui dar um deep dive, como você fala, que eu gosto de falar aqui, né, sobre esse tema. Vem de ambition, né? É uma junção das palavras humilde e ambição, né? E é um novo modelo de liderança, né? Então tem a ver com o mundo do varejo indiretamente, mas tem a ver com uma liderança como um todo. Qualquer liderança é feita nos negócios, certo, meu amigo? Certíssimo e é bacana, cara, porque quando a gente fala de ambition, né, que é humble e ambition, e a gente vai pegar as duas origens das palavras, né, Caio? Eu tava fazendo uma pesquisinha aqui interessante. A palavra humildade, né, que é o humble, vem do latim humilitas, ou militaz, né, que é derivado de humus, que significa terra ou solo. Ou seja, na origem da palavra, ela significava estar próximo ao chão. Ó que bacana, Caio. Tá aquele negócio de pé no chão, a gente já sabe de onde vem, não? Ó, velho, você até, ó, mantém o pezinho no chão, né? Então isso é muito tempo. Com a evolução, né, dos tempos, o significado também foi evoluindo e adquiriu a conotação mais positiva de ser associada a pessoas mais modestas, né, que reconhecem suas limitações e respeitam os outros. Então é nisso aqui que está a parte do humble, né, que é a humildade. Ou seja, eu reconheço minhas limitações, respeito os outros, né, então, e tenho minha modéstia. Já a palavra ambição vem do latim ambitio, né, derivado de ambire, que significa andar ao redor ou solicitar votos. Olha que coisa interessante, Caio. Então, ela vem da prática de políticos romanos que buscavam votos e com os votos o poder, né, circulando pelas ruas e pelo mercado, eles saiam pedindo votos porque, na verdade, o que eles queriam era o poder. Com o passar do tempo, a palavra foi evoluindo e a palavra ambição perdeu essa parte da carga só negativa, né, de ter o poder, de ficar pedindo votos, e passou a significar o desejo de alcançar objetivos, sucesso e reconhecimento, certo? Então, aí, também, um pouquinho aí de origem das palavras aqui no Varejo Cash, né, meu amigo? E eu acho que você está colocando aqui exatamente o que a gente vê na história. Quando você fala que a palavra, historicamente falando, ela saiu de uma conotação negativa para uma conotação positiva, né, a gente está falando das gerações anteriores, das pessoas que batalhavam por galgar postos maiores, né, tem a... Como é que é o nome daquele seriado de publicidade dos anos 60, que é super bacana, cara? Madman, lembrei, Madman, lembrei. E o Madman, cara, é legal porque ele pega exatamente, né, esse retrato das pessoas, aquele ambiente corporativo, de puxar tapete, de crescer em cima dos outros, tal, que o cara com ambição, aquele cara que tinha aquela gana, aquela vontade de ganhar o jogo, não importa o meio, né, meio que maquia véu na conversa, né? E eu acho que o que a gente está falando agora é uma nova mudança. A gente passa que a cultura tem um pouco do que eu peguei também aqui com humildade, que o líder ambition, que eles falam, é um cara que está buscando constante feedback. A gente vive nas empresas hoje essa cultura do feedback, né? Essa cultura de uma conversa mais aberta, de uma conversa mais transparente. Então, eu acho que começa a ambição a ter uma roda negativa, as pessoas só ambiciosas, né, sem limites, elas já não são tão bem vistas no mercado. E aí o mercado começa a pegar essa questão do líder mais humilde, o líder mais disposto a conversar, a dialogar, né? Faz sentido, Doc? Faz total sentido, Caio. Você me lembrou um ponto muito interessante, porque na origem, a visão da ambição era simplesmente o poder. E por ser simplesmente o poder, as pessoas foram querendo o poder a qualquer preço, a qualquer custo. Mesmo que isso significasse faltar com a ética, mesmo que isso significasse puxar o tapete de alguém, né? Então, o que muitas vezes se chama no mundo corporativo do cara ser carreirista, né? Ou seja, o cara está ambiciando, ambiciona... Máquina de moedas, gente, né? Aquelas empresas são máquinas de moedas pessoas, né, cara? Sim, exatamente, né? Até o Emicida fala, né? Isso sobre o Brasil, quando ele fala que o Brasil é uma fábrica de moedas sonhos, muitas vezes. E aí o que é que acontece? Esta ambição, ela hoje tem um outro significado que está muito ligado à união de uma outra palavra, que é uma outra característica. Ou seja, a ambição, ela deixa de ser negativa quando tem junto com ela a humildade. Por isso que ela forma uma palavra só, né? Essa questão de ter ambição com humildade é fundamental nesses tempos de hoje. Porque ao mesmo tempo que eu quero crescer, eu reconheço minhas limitações, eu peço ajuda aos meus pares, eu vou evoluindo. Depois que eu chego lá, e aí entra a frase massa da nossa querida amiga Carol Manciola, quando eu chego lá, eu não fico como o cara de antigamente, protegendo o meu espaço e ferrando todo mundo para que ninguém chegue onde eu estou. Esse líder ambicioso com humildade, ele quando chega no espaço que ele queria conquistar, ele alarga esse espaço para caber mais gente. Então isso é muito bacana. E é legal, né, cara? Porque na verdade o que a gente está falando aqui, é uma balança, tá? Não quer dizer que a ambição está perdendo espaço para humildade. Até tem um estudo aqui que a gente fez um recorte aqui da Harvard Business Review, cara. Líderes com altos níveis de ambição ou de umbição, tá? Tem 30% mais chance de alcançar sucesso sustentável em comparação com aqueles que são ou apenas ambiciosos ou apenas humildes. Quer dizer o seguinte, não adianta ser 100% humilde sem ter alguma meta, algo que leve ao time para um novo resultado. A ambição não precisa ser aquela coisa feroz, mas você precisa guiar um time para um outro resultado, para outros patamares, um time que cresça e evolua junto com a empresa. É isso que todo mundo quer numa liderança, né? Alguém que inspire e faça o time crescer. Então quando a gente fala dessa ambição, não é aquela ambição sem limite, mas são metas claras, as pessoas serem proativas no resultado, sempre em busca de crescimento pessoal e profissional. Então é um outro patamar. Então no jogo aqui, o ambição é uma nova balança para você não ir nem muito para um lado, nem muito para o outro. Certo, Doc? Muito bacana essa comparação que você traz, Caio, porque é exatamente isso. Por que que essas pessoas que têm essa característica de ambição, de ambição com humildade, elas têm 30% a mais nesse estudo de Harvard? Porque o processo de evolução deles, eles olham para cima sem deixar ninguém para trás. Então, assim, essas pessoas também querem que esse líder chegue lá. E quando ele chega lá, ele tem o apoio do time. Então ele tem o apoio do time que sustenta ele lá. E se ele, por algum motivo, sai da empresa, os caminhos que ele abriu, abriram-se portas também. Então ele continua na carreira. Que é diferente desses carreiristas que a gente fala, que o cara sai ferrando todo mundo e ele chega lá, mas chega de um jeito tão ruim que a energia é tão pesada para cima dele e fica todo mundo querendo ferrar ele lá, né, Caio? Então é totalmente... Por isso que faz todo sentido esse estudo da Harvard, que só reforça como é bacana quando você consegue unir as duas coisas. E tem um ponto importante aqui, Fred, exatamente para a nossa audiência que está olhando. Mas será que precisa esse negócio de ambição? Não é mais um termo e tudo mais? Vamos por partes. A gente vive um cenário, vamos falar do varejo, já que é o nosso nicho de mercado, já que o varejo cast é focado no varejista, tá? A gente vive um cenário de varejo que está muito difícil você trabalhar com nova mão de obra. Ninguém mais quer trabalhar no varejo, já falamos isso em outros episódios, né? A gente vira e mexe, traz isso em forma de notícia, que é um problema global, não é um problema do Brasil, da sua cidade, do teu estado. É um problema global hoje, não tem jeito, tá? Convencer novas gerações a entender que o varejo é uma boa oportunidade de carreira, numa geração que foi criada em tempos de pandemia, né? Foi criada digitalmente, remotamente. Você falar agora que o mundo bacana é trabalhar no presencial, está sendo muito difícil convencer essa geração. Então, assim, essa questão da ambição, ela traz exatamente aqueles valores das pessoas se sentirem pertencentes, né? Se elas se sentirem fazer em parte, porque este mundo corporativo anterior, onde sua ambição reinava, de fato, as pessoas não se sentiam partes, eles tinham uma pecinha lá encaixada, um nome qualquer, um número qualquer, né? Então, a parte de você ser mais humilde também tem essa parte interessante e importante de você trazer o time perto, o time se sentir fazendo parte, né, de algo maior do que apenas só um cargo, uma posição dentro da empresa. Certo, Doc? Isso, Caio, porque isso confirma muito, cara, uma questão, por exemplo, da importância, principalmente, da chegada da característica humildade. porque se a gente pega só a ambição, e aí a gente tem vários filmes que retratam isso, né? O Lobo de Wall Street, o próprio filme Wall Street, né? Com Michael Douglas, que é uma época dos anos 70 ou 80, que a questão era a ambição, a qualquer custo, a qualquer preço, né? Quando a gente vai evoluindo e traz para esse momento de hoje, e aí é um ponto muito importante do que você falou, que é esse estudo de Harvard, que traz 30% mais chances de alcançar o sucesso, quando você tem o ambition, né? O ambição, isso tem a ver muito mais com o caráter da humildade do que da própria ambição, porque a ambição te leva lá e a ambição com humildade faz com que isso seja sustentável. Eu acho que é a palavra mais importante aqui, porque esse pessoal que faz carreira, né? O dito carreirista, que é o termo usado no mundo corporativo, normalmente ele tem, ele fica pingando de empresa em empresa, né? Exato. Então, você vê o cara, ele não tem esse sucesso sustentável, claro, não todos, mas é uma boa parte. Então, essa questão da humildade, que tem a questão do respeito pelo outro, o entendimento das suas limitações, ou seja, mostra aí um pouquinho lá do que a Brande Brown fala em vulnerabilidade, né? Então, resiliência e adaptabilidade, que a gente tem tanto aqui, vem com essa questão da humildade, né? Entender a humildade com isso, porque também, como a própria pesquisa diz, se você é só humilde, né? Então, você fica ali respeitando, você fica ali sabendo das suas limitações e tal, mas você não busca o que toda empresa quer. Quando contrata alguém, é que ele seja ambicioso, né? Agora, com essa humildade que a gente está trazendo, para que ele leve, como você falou muito bem, a equipe para outro patamar, a empresa para outro patamar. Então, ele vai empurrando a empresa para cima, né? E não é fácil, tá, pessoal? Parece, assim, é uma teoria simples, mas é uma prática extremamente complexa. Vamos lá, você que é líder de empresa, sabe o quanto é difícil colocar essa balança, esse equilíbrio, né? Então, o que a gente está colocando para você aqui não é um jeito novo de fazer aquilo que você já vem tentando fazer, mas mostrando que encontrar esse equilíbrio, de fato, é o que vai tornar sustentável a tua liderança. É o que vai tornar sustentável o modelo de liderança da sua empresa. Então, o que a gente está colocando aqui que é um exemplo a ser seguido, a buscar essa jogada de equilíbrio entre a humildade e a ambição. Obviamente, você já deve estar fazendo isso na tua empresa. Nenhuma liderança hoje consegue sustentar apenas na ambição, nem apenas na humildade, como a gente já vem falando aqui. Os negócios não se perpetuam desta forma, de maneira tão simplista, né? Então, assim, a verdade é que o equilíbrio vai ser o jogo para se buscar desde já. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado. E proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal. Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense Onebit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, vamos todos aqui com o nosso varejo que é de tendências e pendências dessa semana. Sempre lembrando para você para conhecer nossos apoiadores vá aqui no link que está na descrição para conhecer o serviço e também para conhecer o pessoal da Minimal que sempre veste eu e o Fred aqui nas palestras e tudo mais e para conhecer mais o pessoal da Minimal Club você tem um brinde fantástico. Fred, como é que eu faço para obter esse brinde lá no site da Minimal, cara? É um cupom de 15% de desconto super bacana para que você conheça esses produtos que simplificam a nossa vida que são muito bacanas cheio de tecnologia conforto e que tem todo um ponto aí de tornar a nossa vida mais fácil mais simples e melhor nos vestindo assim né, Caio? Então é só você ir lá no site da Minimal Club estar aqui no descritivo e bota lá qual é o voucher aqui do Varejo Cash que é Varejo Cash 15. Fred, vamos agora tocar vamos colocar alguns exemplos já aterrissando um pouquinho o nosso Varejo Cash nesse episódio vamos começar assim alguns exemplos que a gente levantou que são lideranças que são que já praticam de alguma forma o ambição é um nome é difícil a audiência falar ambição parece torto quadrado por isso que eu gosto de ambição com humildade o negócio é que são duas palavras né, mas já que todo mundo tá usando ambição nós vamos usar ambição também nessa história vamos lá Fred, vamos lá que líder você acha que são inspiradores nesse conceito, cara? Cara, eu vou começar pelo Brasil, velho eu me lembro muito do Júlio Aoki da nossa do da Santa cara a gente esteve lá com ele algumas vezes e eu acho que assim, a história dele como ele evoluiu pra chegar nesse momento de liderança de ambição com humildade e o que a gente viu não só dele contando a história dele como do time dele contando a história também que converge pra mim é um grande exemplo aqui no Brasil que me veio assim agora o grande Júlio do da Santa Cara, já que você falou do Júlio eu não posso deixar de falar do amigão dele o Minoru Kamashi da Soneda, cara também é um ótimo exemplo nesse sentido são dois que inclusive o despertar de consciência foi junto estavam juntos num evento no mesmo momento nessa história e tem outras pessoas do ecossistema deles ali que também estavam com ele mas as nossas referências é o Júlio Minoru mas o Minoru Kamashi também é um baita de um exemplo nesse sentido na doc demais, cara que boa lembrança inclusive tivemos com ele também excelente a gente perceber que aqui no Brasil a gente tem esses representantes que trazem já esse conceito dentro dos seus negócios e comprovam que isso dá resultado né, Caio então isso é muito bacana o da Santa a Soneda são bons exemplos disso, né, cara mas a gente tem mais nomes aí é legal tem uma galera no mundo da startup cara que eu acho que equilibra muito bem essa questão do Ambition aí eu vou deixar a bola para a nossa audiência tá você conhece um líder do mercado de startup que faz um pouco esse sentido do Ambition deixa nos comentários aqui ou seja vamos levar e outro outros líderes do varejo que trabalham nessa linha a gente também quer ver listados lá também então você conhece um líder na indústria não importa a forma que você tá na indústria também não importa a empresa que você tá eu queria que você trabalhe aliás aliás eu tenho que lembrar que cara tem um líder extremamente humilde o Ambition na veia infelizmente o Brasil perdeu ele alguns dias atrás que era o Bira Jara Pascotto o Bira da Cibelar todos que conheceram ele tiveram a oportunidade de conhecer sabe como ele era esse líder que exatamente se retrata então fica aqui a nossa homenagem do Varejo Cast pro Bira esse grande profissional que era do mercado viu cara é isso aí e a gente falando lá de fora quem são alguns representantes dessa característica híbrida tá tudo junto ali misturado ambição e humildade cara acho que um dos grandes expoentes dessa conversa a gente tá falando do Satya Nadella né o CEO da Microsoft acho que ele ele transparece isso nos palcos a gente não sabe o dia a dia corporativo da Microsoft o que chega de notícia pra gente é que ele tem esse perfil é uma abordagem sempre humilde empática ele transformou bastante o modelo de cultura da Microsoft nos últimos anos né cara deixou talvez o Bill Gates que tinha até uma pegada um pouco mas o negócio era mais ambicioso o Satya de fato ele tem uma outra visão de negócio bem mais humanizada aqui né exatamente e aí eu venho com três nomes que me veem li as biografias conheço as empresas há bastante tempo né então vamos lá Ivo Chonar da Patagônia quem quiser ler um pouquinho sobre ele Let My People Go Surfing ou seja deixe meu time surfar é um livraço conta um pouquinho da história dessa grande marca chamada Patagônia Truett Cat fundador do Tique Filet muito bacana também é uma história muito legal uma marca que eu também sempre levo a turma lá pra visitar e também muito legal o John Mack do Whole Foods Market né então também tem o livro que conta a história né também da do e por fim o Keep Tindle da The Container Stocks já foi inclusive presidente da NRF diretor também do board da NRF que também tem um livraço que é The Uncontainable aquilo que não coloca dentro do da The Container né então muito legal esses nomes aí mostram um pouquinho aí dessa ambition né então é muito legal quem quiser dar uma mergulhada aí nesses nomes são nomes muito bacanas assim como os brasileiros que existem vários outros aqui que a gente podia citar também bom agora vamos lá a gente falamos de pessoas né Brasil e exterior de uma maneira bem bacana bem interessante a gente quer a tua ajuda quero a tua opinião também em cima disso agora qual seria o desafio a gente falou do equilíbrio aqui mas como é que é ou qual seria o desafio da gente equilibrar essas duas pontas aqui Fred na tua visão tem assim dois desafios assim muito grandes né Caio o primeiro é a partir do momento que o líder vai galgando o espaço na organização ele manter essa humildade ou seja ele manter a missão mas a humildade ela acompanhar em alguns casos a humildade vai caindo porque o poder vai dominando né então a pessoa tem muito cuidado para o poder não dominar e aí a ambição com muita forma de poder com muita vontade de poder e é o que a gente fala popularmente que o poder subiu a cabeça né que outros dizem assim você quer ver o caráter de uma pessoa dê poder a ela né então tem muito disso é verdade e acho que tem uma segurança a gente costuma dizer né a liderança normalmente ela costuma ser infelizmente um ato solitário né o líder da empresa normalmente ele se vê solitário alguns momentos de decisão conversa então as empresas estão mais abertas então assim é um desafio cultural de você criar uma empresa mais aberta a uma conversa né onde você troca mais essas informações no dia a dia existe a insegurança existe o turnaround das pessoas né poxa eu confio nesse gerente que está mais abaixo mas daqui a pouco ele vai embora da minha empresa leva um monte de informação sigilosa quanto eu posso trocar com essa pessoa né existe e é justificável os medos né né conversa mas a partir do momento que você tem uma empresa mais transparente né você pode ter menos receio de trocar essas experiências essas informações certo Doc isso e o segundo desafio né Caio além de manter a humildade enquanto você vai galgando e os espaços e conquistando mais poder e mais poder é evitar a arrogância enquanto persegue essa essa grande ambições é a base da última frase que você falou agora que é exatamente isso que você falou se dá o poder você descobre quem que é né na hora de dividir o sal é que a gente descobre que tá do outro lado da mesa né cara é isso porque a linha é muito tênue né cara então se você vai assim a confiança e a autoconfiança assim eu consigo lá que eles passam pra mim e a arrogância é uma linha tênue assim que você às vezes passa ela e você não percebe que passou não e isso é um grande desafio né para que os líderes não percam essa torcida a favor do time dos clientes afinal de contas né Caio como tá muito difícil contratar e manter os talentos essa liderança que se mantém ambiciosa e humilde ela tem uma facilidade maior de manter os talentos de contratar talentos e de gerar mais resultados por quê? porque todo liderado quer olhar pra cima e ver que o líder tá puxando ela o líder tá crescendo e o time tá crescendo junto com ele você tem um líder que não tem ambição você diz assim eu não vou crescer você tem um líder que tem ambição e não tem humildade assim poxa esse cara aqui não vai me dar espaço aí quando você tem as duas coisas aí a engrenagem parece que funciona melhor né e o estudo de Harvard comprova isso cara e isso tem tudo a ver com um assunto que eu sempre costumo trazer sobre habilidades do futuro lá na palestra né uma delas que eu falo que é o desapego né cara e a gente tem que tomar cuidado pra não colocar autoconfiança e confundir ela com ego porque muitas vezes isso tá permeando no ego da pessoa e o problema é que o ego já matou mais negócios do que a própria concorrência então a pessoa confia tanto ah isso aqui é do meu jeito vai dar certo e tal não troca não tem essa troca não entende é fechado nessa autoconfiança isso vira arrogância isso quebra a empresa cara então assim quebra a empresa historicamente tem uma série de casos aí na história da administração das empresas que as empresas quebraram por uma questão simplesmente de ego né cara e é interessante porque eu tava acabando de semana passada na viagem a Bahia foi aproveitando e fui assistindo o último filme da trilogia Guardiões da Galáxia que eu não tinha assistido ainda e o nome do pai lá do não vou dizer porque quem não assistiu porque aí pode ser spoiler mas o nome do pai de um personagem é ego e ele tem a ego o ego planet o planeta ego e aí ele mostra um pouquinho né dessa questão do ego que você tá falando aí não é exatamente isso na verdade nos quadrinhos o ego é um planeta tá o ego ele é um planeta o personagem é um planeta cara mas é isso aí muito bem Fred bom pra gente fechar esse episódio aqui do Varejo Cast tendências e pendências da semana espero que você tenha gostado estamos sempre levantando toda semana tem esse tema se é a primeira vez que tá escutando a gente aqui tem muita galera que tá chegando pelas nossas palestras a gente fazer propaganda e tudo mais né então assim toda semana tem conceito novo pra você então a gente quer falar pra você que o Rambition ou Umbição né seja o nome que a gente vai usar aqui a gente prefere usar o termo em português né no dia a dia mas essa Umbição na verdade é um desafio que já tá na tua mesa já tá no teu negócio eu acho que a grande questão é você encontrar o teu equilíbrio e você trabalhar a humildade mas sem abrir mão da Umbição nessa conversa certo Doc? certo e me pergunto uma coisa o líder ele lá naquela jornada que você falou que muitas vezes é solitário é Umbição eu e você como sócio nós somos dois vai ser dois Bição? dois Bição muito bom muito bem muito bem e com essa piada ridícula que assim quando a gente tem alguém que gosta da gente ele dá risada até quando não é engraçado então eu fico muito feliz e agradecer a todo mundo que nos ouve agradecer essa semana eu estive lá em Irecê no Lida Digital com a turma da Bahia Delian e neste domingo eu estive lá com a turma do Lojão Rio do Peixe agradecer a Jobson seu Luiz e Jorge todo mundo lá pelo carinho e um abraço para todo mundo do Lojão Rio do Peixe muito bacana estar com vocês também vou agradecer o pessoal da FINE o pessoal do SEBRAC que a gente está fazendo uma sequência de workshops de inteligência artificial que estão fantásticos quer saber mais é só entrar em contato uma sequência de 37 workshops que a gente começou agora na conversa só ferramenta massa dicas bacanas se eu fosse você conversava com o cara para levar para a sua empresa que é para potencializar a turma e é muito bacana o pessoal da SEUBET também eu participei de um webinar com eles que deve sair em breve aqui no ar também com o pessoal é isso aí tem muita coisa vindo aí na nossa esteira de só sucesso aqui do Varejo Cast mas é isso aí é isso aí pessoal até o próximo episódio até quinta-feira no Varejo Cast News até mais valeu você assistiu Varejo Cast saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio seja você também um dos nossos patrocinadores entre em contato com o nosso departamento comercial tem link aí na legenda este Varejo Cast foi editado por Ianes Maciel o Varejo Cast